Oi pessoal, acabei de chegar aqui no aeroporto de Porto Alegre, tirei um dia pra descansar e vou levar vocês comigo. Oi! Tchau, tchau. Ai, que lugar incrível, gente. Eu tô apaixonada com a cidade. Tem muita coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas olha só, dá pra tirar belas fotos aqui. Estamos aqui no Lago Negro. E pra começar, meu pé não alcança o pedalinho do Silvio, então não posso ajudar ele a pedalar. E aqui são duas pessoas por pedalinho. A gente achou que seria quatro, mas só quando criança podem ser quatro. Gente, mas o lugar é lindo, olha isso. O valor é R$50,00, mas vale super a pena. Olha esse perigo, esse lugar mais lindo. Agora eu vou sentar direito porque eu tava daquele jeito pra conseguir pedalar, mas eu não vou conseguir te ajudar. O que você tá achando? Muito bom. Muito bom e cansativo. A idade chega é assim, gente. A gente foi a aposta da corrida com os naudinos ali, tipo, tá morrendo agora. A gente desistiu. A gente desistiu e ainda não conseguiu alcançar eles. E é isso. Vale super a pena conhecer o Lago Negro. A cidade está muito movimentada, tá lotada. Agora nós vamos na Rua Coberta, que tá lindo. Olha a decoração. Sem contar, gente, que a cidade é muito segura. Como eu falei pra vocês, já são R$23,30 e eu estou filmando tranquilamente na avenida aqui. Então, assim, a cidade é muito tranquila. Vale super a pena a experiência de conhecer Gramado. Eu simplesmente amei. Então, se você tiver a oportunidade, não perca. Né, meu povo? É. É isso mesmo. O que vocês estão achando de Gramado? Frio. Muito bom. Vale a pena? Vale. Vale. Super. Super a pena. A gente já jantou, já tomamos no shopping. Muito lugar pra conhecer. Não vai dar tempo de conhecer tudo, 10 vezes, mas com certeza voltarei. Olha o que é porque nós vamos amar. Olha o McDonald's. A cidade é muito linda. E o McDonald's aqui é diferente. Sem contar o chocolate dessa cidade. É maravilhoso. É bem conhecido. Vamos lá. Let's see. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que lindo que é lá dentro E do outro lado é o restaurante Olha só que legal Hoje nós viemos conhecer A pizzaria Cara de Mal Começa às 17h Tem fila de espera Nós chegamos com antecedência E agora estamos aguardando a pizza Ansiosa para conhecer Acabamos de chegar em Canela Estamos na Catedral de Pedra Vamos começar uma apresentação Agora vou mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Viemos conhecer Parque do Caracol E olha essa vista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pela CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Vem o rato de um terceiro Mãe Veja uma foto Court The Fit filmando 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 Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, fiz com muito carinho para todos vocês, realmente eu amei o lugar e super indico, vale muito a pena conhecer, pode curtir, comentar e compartilhar. E espero que tenham gostado do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí